ECOA PUC-Rio, Brasil Energia, Bratec e Visão TV trazem o tópico da burocracia aos negócios. Com Adriano Pires, sócio-diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBIE. Obrigado por aceitar o café. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Cavanha. Mais uma vez, a gente agradecer o convite pelo café e os outros cafés que nós fizemos. A gente foi sempre com muita audiência. Então, eu quero te dar também outra vez parabéns pelo café com Cavanha. Obrigado, Adriano. Muito bom. Adriano, eu queria colocar um tema para a gente discutir. Com a mudança radical e repentina por conta da pandemia, do tipo de trabalho, rotina de trabalho das pessoas, a intensificação do home office, o não controle do horário das pessoas, a inaplicabilidade do auxílio transporte, porque as pessoas estão em casa, que, teoricamente, o auxílio transporte virou. Quando a gente voltar, supostamente, à normalidade, todos nós desejamos que se volte, a legislação trabalhista, possivelmente, vai ficar caduca, velhaca. Mas não só no Brasil, inclusive no mundo todo, não? Eu acho que sim. Eu acho, Cavanha, que esse assunto é um assunto muito importante da gente tratar nesse momento da pandemia, porque é outra mudança radical, transformacional, que o mundo e o Brasil vão ter. Dentro daquele contexto que a gente já falou, no outro café, da destruição criativa, que é onde você vai fechar empresas velhas, vão vir empresas novas, empregos velhos, vão vir empregos novos, também você vai ter uma destruição criativa nesse campo da burocracia, que, em economia, a gente trata com o conceito de custo e transação. Então, uma empresa, ela tem os custos produtivos, que são os normais, de quanto custa ela fabricar determinado produto, e tem os custos de transação, que são aquelas que vêm da burocracia. É tirar uma licença ambiental, é tirar uma autorização de uma agência reguladora, o TCU fiscalizando. Então, quer dizer, no Brasil, a gente tem um custo de transação elevadíssimo, aliás, dado, inclusive, a nossa tradição ibérica. A tradição ibérica também nos deu muita coisa boa, mas também deu coisa ruim. Uma das coisas ruins é essa excessiva burocratização. Quer coisa mais burocrática que um cartório? Cartório, você vai... Quer coisa mais burocrática que você ter que reconhecer firma de você mesmo? A gente hoje, se for num cartório, e tem vários na cidade do Rio de Janeiro e em todas as cidades do Brasil, a gente vê que é uma coisa dinossáurica. Você entra lá dentro, a quantidade de papel que tem é muito pouco informatizado. Então, aquilo ali, para mim, o cartório é o grande símbolo, o grande monumento da burocracia brasileira. Agora, nessa questão do trabalho, você também tem razão, porque o que vai acontecer? Eu acho que um dos desafios aí, daqui até o final desse ano, quando a gente começar a reabrir a economia, é flexibilizar o trabalho para poder compensar o período da pandemia. Por que eu estou dizendo isso? Porque só trabalho gera riqueza. Enquanto a gente está dentro de casa, não tem geração de riqueza. As pessoas têm que entender isso. E outra coisa que as pessoas têm que entender é que o dinheiro do governo não é um dinheiro gratuito, nem é ilimitado. Porque, senão, você vai ter um país cada vez mais pobre e daqui a pouco não tem dinheiro para dar para todo mundo. Então, a volta ao trabalho é importante. Ela vai ser feita, como você falou, talvez faseado, num primeiro momento. Eu acho que a gente vai viver dois momentos. Os dois momentos vão ter transformações no modo do trabalho. O primeiro momento é o período da reabertura até você ter um antiviral ou você ter a vacina. E depois, o segundo momento é pós-vacina ou pós-antiviral, que aí vai ser o da normalidade maior. Mas, de qualquer maneira, a gente está vendo, ontem eu estava lendo uma notícia que o XP, que a gente conhece bem, muitos de nós, inclusive, tem engenheiro lá aplicado no XP, eles estavam declarando ontem que eles já esticaram o prazo de home office até dezembro. E estão falando também que, quando voltar a uma normalidade maior, não vai ter mais aquela quantidade de gente trabalhando dentro dos escritórios da empresa. Você vai ter um outro tipo de relacionamento com o funcionário do XP. Uma coisa curiosa também nessa relação de trabalho, é que até o coronavírus, o que se falava, o que se dava de exemplo para ter eficiência das empresas, eram aqueles salões, aqueles espaços, aquelas lajes grandes dos edifícios comerciais, onde você tinha um adensamento muito grande de pessoas e também o diretor, o presidente da empresa, não tinha mais sala individual. Ele ficava no meio da galera, né? Então, a galera também não tinha mesa mais, são aquelas estações de serviço que o cara fica a um palmo de você. E era eficiência por quê? Era para evitar que o cara conversasse no celular com a namorada ou com o filho. Era para evitar que o cara leia esse jornal, tá certo? Porque o cara estava do lado, estava tomando... Controle, controle do tempo. Controle aí. Quer dizer, eu acho que agora vai ser totalmente diferente. Agora acho que o presidente, o diretor da empresa, vai querer ter uma salinha só para ele isolada. O espaçamento nas estações de trabalho também, provavelmente, vão ter que ser maiores. E talvez tenha que criar uma espécie de um muro de acrílico, né? Separando o cara que fica à tua direita e o cara que fica à tua esquerda. Então, isso para mim é uma coisa que tem uma grande chance de acontecer. Você tocou em alguns pontos, eu queria até retornar. Quer dizer, um deles é o cartório, que é o símbolo da burocracia, do processo improdutivo. Claro, os registros e tal. Mas eu digo o seguinte, quer dizer, e agora eles inventaram a digitalização. Só que a digitalização é pegar os documentos em papel e colocar em PDF. Não é mudar o processo. Não é simplificar o processo, fazer só o que é essencial. É pegar toda aquela confusão e jogar tudo isso para a nuvem eletrônica. Então, há uma confusão entre processo e digital, né? Quer dizer, você tem que andar com o processo, utilizar o processo, reduzir as demandas desnecessárias, né? Se alguém, quem já comprou um imóvel, sabe a burocracia que é, né? Para você ter uma escritura do teu imóvel, né? Para tirar a escritura, você tem que tirar as certidões suas, as certidões do sujeito que está vendendo para você. Aí, depois, você tem que pagar por aquela escritura que não é barato, né? Você depois tem que registrar a escritura. Não basta tirar a escritura. Depois que você está com a escritura na mão, você tem que ir no registro de imóvel. Registrar o negócio, né? Então, assim, o que a gente está vendo, por exemplo, agora também, na pandemia interessante, é o seguinte. Uma coisa bem bacana é a solidariedade que as pessoas têm, né? Então, você está vendo aí na rua as pessoas entregando cesta de alimentos, né? Está entregando também quentinha, né? Então, o cara faz uma quentinha em casa, num restaurante, vai para a rua entregar. Você imagina o seguinte. Num tempo de normalidade, isso era impossível. Você ia ter que ter um alvará da prefeitura. Você ia ter que ter não sei quantos milhões de papéis, porque senão o nego ia lá te multar, ia te prender, né? Porque eu sempre falo essa coisa do... Tem duas frases interessantes que eu sempre ouvi, que o que vai matar o Brasil é a máquina xerox, né? Você tem que tirar xerox de tudo, cara. E para atender a burocracia, né? Então, é uma coisa, assim, muito louca, cara. Então, e outra coisa é o seguinte, né? Uma coisa que é fundamental para os países crescerem e para o capitalismo se desenvolver é o tal do empreendedorismo, né? E o empreendedorismo é exatamente... Quando você quer incentivar o empreendedorismo, ao mesmo tempo você tem que reduzir a burocracia. Está certo? Perfeito. Então, burocracia e empreendedorismo não andam juntos, tem que andar muito separados. Quanto mais burocracia, menos empreendedorismo. Iniciativa, menos iniciativa. Você tole a iniciativa. Então, um garoto nos Estados Unidos, a gente vê isso em filme, inclusive, não precisa nem ir aos Estados Unidos, ele às vezes abre, quando ele está adolescente ou durante o período dele do colégio, da faculdade, ele às vezes abre um negócio na garagem da casa dele, para vender não importa o que. E você não precisa ir lá na prefeitura para tirar um alvará, para tirar uma licença. Então, aqui no Brasil, outra coisa que é uma frase que a gente conhece bem, é que a burocracia também cria o quê? Cria dificuldade para vender facilidade. Então, essa também é outra máxima dessa questão que a gente está tratando. Eu brinco que o cara que faz licenciamento ambiental, o IBAMA, ele não quer resolver problema, ele cria problema para depois resolver. Então, é assim que é a lógica do negócio. Então, voltando aos países que incentivam o empreendedorismo, os Estados Unidos sempre foram uma referência, você vê que provavelmente figuras como o Bill Gates ou como o Steven Jobs, o Steve Jobs, exatamente, não nasceriam no Brasil. Não tem como nascer no Brasil um cara desse. Porque, porra, o cara não... Aliás, outra coisa, se alguém na Vila também já abriu uma empresa, sabe como é que é o périplo, a Via Cruzes para abrir uma empresa. E tem uma Via Cruzes pior ainda que é para fechar. Então, muitas vezes você não é estimulado a abrir um negócio, porque é tanta papelada, custa tão caro abrir uma empresa, que aquele dinheiro que você deveria botar no teu negócio, você já antecipa. Então, a gente brinca o seguinte, que aí junta também a questão de imposto, que no Brasil também é uma loucura a questão do imposto. O Brasil tem quase 40% do PIB brasileiro é imposto. E da quantidade de imposto também, não só o valor, mas a quantidade. E está ligado também a essa questão da burocracia, porque quanto mais imposto, mais burocracia. Mais papel você tem que apresentar, mais não sei o que você tem que ir lá na repartição, não importa onde. Então, assim, é um negócio kafkaniano. E aí eu acho, voltando um pouco agora aqui para esse momento de pandemia, que esse tipo de destruição criativa, pegando lá outra vez o conceito do Schumpeter, ela deveria também acontecer em relação a esses custos de transação. Esses custos de transação precisam ser reduzidos no Brasil. porque o pessoal, há um empoderamento muito grande de determinadas, vamos dizer assim, órgãos de governo. As próprias, a gente tem amigos, inclusive, nas agências reguladoras de energia, que é um setor que eu e você temos mais proximidade. Cara, tem coisa ali que o cara também se acha Deus ali. Exato, esse é o ponto. Eu queria até te puxar um tempo. E, às vezes, todo mundo diz assim, não, agência reguladora tem que ter autonomia e independência. Eu não prefiro isso. Agora, não pode confundir autonomia e independência em achar que é Deus, que é intocável, que sabe tudo e que desconfie de todo mundo, e que exige papéis em x e x e x. Innecessários. Não, e que demora pra caramba, né? Você entra com um pedido, e o empresário que entra com um pedido em um órgão desse, ele tem pressa, cara. Porque quanto mais demora sair, eu quero abrir um pôr de gasolina. Porra, eu comprei o terreno, eu me entendi lá com a distribuidora, com a Raizen, com a Ipiranga, com a BR, e, porra, mas aí eu não tenho o papel da ANP que me autoriza a abrir a porta. Então, cara, é toda essa coisa do Brasil que a gente precisa de combater. E eu acho que é uma oportunidade bacana na crise para a gente discutir esse assunto e a gente, de fato, resolver. A gente já teve outras iniciativas, você lembra do ministro Hélio Beltrão, que foi colocado... Desburocratização. Exatamente. Então, ali a gente já conseguiu fazer algumas coisas. Mas eu acho assim, que já que a gente está vivendo um momento de disrupção, isso é verdade, e a disrupção, ela leva à destruição criativa, tem que acontecer também, não só em relação a atividades produtivas, como tem em relação a atividades, vamos dizer assim, mais burocráticas. Então, deixa eu pegar um gancho dessa confusão toda que a gente está metido. Você falou em regulação, me interessa muito puxar o tema e discutir com você, a questão da regulação, especificamente para a atividade produtiva brasileira, quer dizer, a especial energia que nós estamos ligados, quer dizer, ela, em princípio, é o seguinte, quer dizer, foi feita a regulação para a área offshore e aí levada para o offshore. Então, é muito dura para o offshore, porque a do offshore é muito mais complexa, em termos de riscos. E aí, então, não se tem uma legislação legal no offshore. Então, o pessoal da BP, por outro dia, estava reclamando. Tem que refazer do zero, tem que fazer uma coisa simples e fácil. Aí, mais umas coisinhas, quer dizer, essa questão da autoridade da agência, não, eu sou autoridade, eu autorizo, quer dizer, todos os textos são, eu autorizo. Gente, não é isso, eu estou de acordo com o processo, é outra coisa. Autorizar é uma coisa, outra questão importante do empoderamento, porque as pessoas, quando chegam a um evento, elas são aplaudidas, são citadas, são mencionadas. É um negócio meio do lado da década de, sei lá, de quando. Eu acho que o Cavanha... Mas só que a minha questão é a seguinte, você não acha que essa questão toda de agência reguladora, legislação, regulação, especialmente para a energia, tinha que passar por um do zero, refazer do zero, deixar essa andando e refazer uma nova do zero para construir uma coisa simples, moderna e eficácia? Olha, eu acho assim, que a regulação, ela teve dois momentos na história aí. Antigamente, você tinha uma regulação que ela era muito focada no direito. Então, era muito legalista. Então, é proibido isso, é permitido isso. Então, isso aí engessava muito o próprio caráter, outra vez, do empreendedorismo. Ela não promovia uma maior até concorrência em determinados mercados. E aí, você teve lá, no governo do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher, um movimento que a pessoa falou da desregulamentação, a desregulação da economia. Onde você transformou aquelas agências reguladoras em umas agências mais interdisciplinares. Com a presença do quê? Do cara que é advogado, da lei, a lei tem que ser olhada, evidentemente, mas também você colocou a presença do economista. Para quê? Qual seria a função? É o seguinte, quanto menos regulação, melhor. Então, a função da nova agência reguladora seria o quê? Seria promover a concorrência em segmentos que precisam ser regulados. Então, por exemplo, a questão da energia elétrica. A energia elétrica, a distribuição de energia elétrica, é um setor que tem que estar regulado, uma distribuição de gás natural, porque é um monopólio natural. Então, sendo um monopólio natural, você não pode deixar o cara solto, senão a light vai chegar na minha casa, na sua, cobrar o que ela vai entender. E até porque também não dá para ter duas lights, não dá para botar um fio em paralelo a outro, que economicamente não dá resultado. Agora, a função da agência reguladora, o que é que é? É tentar criar mecanismos para, mesmo nesse mercado que tem a necessidade de ser regulado, você ter a concorrência, porque a concorrência é a melhor maneira de proteger o consumidor. Agora, por exemplo, gasolina. A gasolina não precisa de regulação. Eu vou falar uma coisa aqui agora, que muito amigo nosso não vai gostar. Mas a Agência Nacional do Petróleo foi criada num contexto, num contexto que existia o monopólio da Petrobras. Então, quando ela foi criada, ela era para ser um pouco da fiadora de investidores estrangeiros que viessem para o Brasil participar de leilões de petróleo, por exemplo, para que a Petrobras não engolisse esses caras e não impedisse o crescimento deles. Está certo? Agora, a agência de petróleo, que eu conheço, só tem no Brasil, cara. Porque petróleo é uma commodity. Gasolina é commodity, diesel é commodity. Talvez a única coisa que existe nos combustíveis fósseis que mereceria uma regulação é gás natural. No transporte do gás e na distribuição do gás. Mas, no entanto, quer dizer, o que aconteceu no Brasil? Você começou também a virar moda ter agência reguladora. Aí você tem hoje no Brasil que era agência reguladora de tudo, do cinema, da aviação, não sei. Tem tudo que é setor da economia. Os que têm que ter agência têm, os que não têm também têm. Porque virou uma nirvana. A solução para a economia brasileira é ter agência reguladora. Aí você dá uma solução dessa. Num país que tem, volto a repetir, a tradição ibérica da burocracia e do funcionário público se achar o bacana. Porque, vamos lá, hoje em dia nem tanto, mas há bem pouco tempo atrás toda a família gostava de ter o filho. A filha foi um funcionário público, cara. O funcionário público era um status, tá certo? Então, o cara, ele cresce lá dentro e ele começa a achar que ele é o cara mais importante. Qual é a consequência disso? No Brasil, por exemplo, e em outros países também, é que você tem, hoje, empresas que têm um departamento na empresa só para conversar com agência reguladora, só para conversar com políticos, por causa de leis que também passam no Congresso Nacional. Então, o cara, ele gasta um dinheiro que não é pequeno, com advogados, com consultores, só para proteger a empresa de alguma, quer dizer, alguma elucubração maior ou alguma maluquice maior que um sujeito numa agência reguladora acha que tem que acontecer. Entendeu? Mas qual é a consequência disso? Ele desvia o foco do negócio dele, tá certo? Então, ele começa a gastar dinheiro aonde ele não precisaria. E o pior, outra vez, você tira a capacidade de inovação dele, você tira a capacidade de empreender dele, que é isso que é o maior estrago que pode ser feito. Então, eu acho que essas coisas a gente precisaria mesmo repensar, porque você vê agora, por exemplo, tem uma discussão agora interessante sobre o funcionário público, que é o seguinte, com essa história da pandemia, está passando várias leis no Congresso Nacional para ajudar as empresas a sobreviverem, as pessoas a sobreviverem, e uma dessas leis que está mais badalada e discutida na televisão e nos jornais é a lei que impede que o funcionário público tenha aumento. Porque, ah não, peraí, se você está mandando embora gente do setor privado, desempregando, você está reduzindo o salário, por que não o funcionário público também? E aí você vê que existe todo o que vem junto com a exacerbação da burocracia, vem também sempre o crescimento do tal do corporativismo. Então, você cria uma situação, você cria um ambiente que as empresas têm que começar a ser cada vez mais, mas não é que no corporativismo sempre vai acontecer, o problema todo é a taxa do problema, que no Brasil é muito alta. Por isso, custo de transação é um conceito que foi criado por dois economistas, e o conceito é tão importante que os dois, em diferentes datas, foram o Prêmio Nobel, que foi o Robert Coase e o Oliver Williamson. Então, você vê a importância do tema que gerou dois Prêmios Nobel de Economia. Então, assim, eu fico realmente sempre preocupado com isso, porque é um problema, né, Cavanha, que atinge todo mundo. O cidadão individual atinge a pequena empresa, a média empresa e a grande empresa. Entendeu? Então, é um custo que a sociedade paga, não precisando pagar tanto. O problema é esse. O problema é esse. Adriano, tem outra questão que também queria trazer para conversar um pouquinho com você, que é a questão da onda do compliance. Depois de várias crises aí, de quebras de empresas e questões até contábeis, veio a onda do compliance. Um monstro de um compliance. E o compliance virou, em alguns lugares, burocracia. Tem empresas que têm sete comissões que assinam e verificam um determinado processo. E, obviamente, que ninguém vai ler tudo aquilo, tudo de novo. Então, são assinaturas ao vento, né? Então, essa questão do compliance, como é que você enxerga também na sociedade? Eu acho que o compliance também, vamos lá, ele é um modismo, né? Por que que é um modismo? Porque se resolveu... A gente sempre tem uma tendência a querer resolver um problema que existe, problema grave, com uma bala de prata, né? Então, a gente não entende que, às vezes, as soluções, elas vêm de uma composição de respostas àquele problema, e não de uma resposta única. Então, a gente teve no Brasil, realmente, infelizmente, toda essa confusão aí da Lava Jato, né? E aí, para evitar que você tenha novas Lava Jatos, você veio com esses compliance de uma rigidez, né? Que, outra vez, que é um obstáculo ao crescimento da economia. É irracional, né? Não, é totalmente irracional. É irracional e a irracionalidade dos processos em uma grande parte das empresas, principalmente as estatais, em particular, onde a coisa foi mais exacerbada ainda, leva também o seguinte, cara. Leva também a dificultar o crescimento econômico, geração de emprego, entendeu? Então, hoje, por exemplo, você vai vender, sei lá, uma caneta, uma empresa XYZ, antigamente, você vendia a caneta e o cara te pagava em três dias. Agora, é agora três meses, né? Porque até todo mundo assinar o papel que aquela caneta tem tinta, que aquela caneta é bacana, que a caneta não está superfaturada, entendeu? Então, eu acho que, no final do dia, na minha cabeça, é o contrário. Quer dizer, compliance demais pode levar, na minha opinião, aos problemas que a gente quer combater. Entendeu? Então, é exatamente um pouco do inverso, né? Porque tudo que é exagerado, né? É feito ou rebote. Tudo que é exagerado não é produtivo, né? Tudo que é exagerado gera ineficiência, né? E o medo também é uma ineficiência, né? Porque o cara hoje que está lá numa empresa qualquer, ele tem medo de assinar um papel, pô. Isso acontece até antes da mesma Lava Jato, a questão ambiental no Brasil. Um problema sério é esse. Que o cara lá que assina a porcaria do papel, se der um problema ambiental, depois vem uma ação na física, né? Hoje, por exemplo, essa coisa do compliance aí, é um dos fatores que muita gente de qualidade técnica, que eu estou falando, gente que conhece, gente que podia estar julgando o Brasil, não aceita trabalhar em governo. Entendeu? É uma das razões. Não aceita trabalhar em governo, não aceita ir para conselho de administração. Porque o cara fala assim, porra, entendeu? Vou me meter nisso, vai gerar um problema para mim, tá certo? Grande chance, entendeu? E aí eu vou ficar com esse problema o resto da minha vida. Então, isso aí, quer dizer, acaba também que você... Inibindo. Que a cadeira, né, Carvalho, nunca fica vazia, né? Alguém vai sentar lá, cara. O negócio de cadeira vazia não existe. Isso é uma coisa que a gente aprende e é uma verdade verdadeira. Então, acaba que quem vai sentar na cadeira não é o cara mais apropriado, né? Não é a pessoa profissional que poderia dar uma dinâmica melhor ali naquela empresa para a qual ele vai trabalhar. Ou seja, temos um longo caminho para propiciar negócios, incentivar o empreendedorismo. Um longo caminho. E reduzir essa carga pesada, desnecessária, asfixiante que a gente carrega aí da burocracia. Eu acho assim, Carvalho, eu acho que o Brasil, nessa crise da pandemia, infelizmente, a gente está, sim, sem comando no combate à pandemia, né? Essa brigalhada entre o presidente da república, os governadores e prefeitos, isso acaba tendo repercussão política, né? Porque aí a briga política aparece, né? Outra vez, entre o presidente, o congresso e o próprio STF, né? O Supremo Tribunal Federal, né? Isso aí acaba também dizimando mais ainda a economia, né? Porque isso é um efeito cascata, né? E a gente hoje, mais do que nunca, o Brasil deveria estar sendo reformista, né? A gente precisava de um governo reformista e um congresso reformista. O que eu estou falando com isso? Tem que passar, aproveitar esse período para a gente ter condições do Brasil, quando passar isso tudo, virar um grande player internacional, né? E aí você precisa fazer o quê? Reforma tributária, reforma administrativa, reforma no petróleo aí, acabar com a partilha, aproveitar o modelo da concessão, tudo isso eu estou falando, modernização do setor elétrico, lei do gás natural, o marco legal do saneamento, poxa, isso aí é essencial, fundamental. Então, nós precisamos de um congresso que fizesse isso junto, em parceria com o executivo. Porque essa, quando eu falo reformista, eu totalmente já estou associando a palavra reformista a menos burocratização, entendeu? A um papel das agências reguladoras melhor, não é menor, é melhor. O Roberto Campos falava uma frase que o negócio não é ter muita gordura, o negócio é ter músculo. E as instituições brasileiras, elas pecam por essa questão, é muita gordura e pouco músculo, entendeu? Então, a gente tinha que fazer essa modificação aí. E aí a gente estaria, porra, então, isso aí, são dois pilares que a gente deveria estar olhando nesse momento. Então, é o pilar, destruição criativa, no sentido que vai ter a chegada de novas empresas, novos empregos, o mundo não vai ter a mesma percepção que tinha antes da crise. Agora, também tem a destruição criativa, que é nessa questão da reforma do Estado, vamos dizer assim. E a reforma do Estado passa por reformas em diferentes setores. É isso que eu acho que a gente vai estar fazendo, entendeu? Mas, para isso, a gente precisava de ter liderança. E, infelizmente, eu acho que, vamos lá, vamos ser sinceros, essa crise da pandemia pegou o mundo meio assim, sem liderança nenhuma. Nem no Brasil, eu também não enxergo nenhuma liderança a nível mundial, entendeu? Você teve na Segunda Guerra, que foi um momento de disrupção, você tinha lá, você tinha o Churchill, você tinha lá o De Gaulle na França, você tinha o Roosevelt nos Estados Unidos, entendeu? Então, você tinha lideranças reais para conduzir, porque a hora que você mais sente falta de uma liderança é em período de crise. Quando está tudo o céu de brigadeiro, você não é tão necessário assim, né? Então, eu acho que lideranças que capitaneassem essas mudanças, né? Não é possível, volto a dizer, que o Brasil, depois dessa confusão toda que a gente está vivendo, desse momento de disrupção, a gente já continua exigindo que o cara reconheça a firma dele, cara. Pelo amor de Deus, cara. Teria a ser um negócio surreal e chega a ser uma piada pronta, né? Muito bom. Queria agradecer a Adriano Pires pela conversa da burocracia aos negócios. Eu acho que a gente tocou grandes pontos aí. Muito grato. Um abraço, Cavanha. Até a próxima, então. E se cuida. Um abraço. Nos cuidemos. Tá bom. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.